Mano, o vídeo já começa assim, está confirmado e se você ficar no lixo, o jogo inteiro você ganha. Está confirmado, está confirmado. Minha voz não saiu nesse vídeo, estou meu puto. Os caras já estão se matando, já estão se explodindo, velho. Mas se você ficar no lixo, você ganha o jogo. Isso é certeza. Como vocês podem ver, estou no lixo, né, brisando no lixo, esperando a ser fechado, não aparece ninguém. Pare de se esconder, aham, aham. Mano, fica no lixo é da hora, velho. É um ambiente que eu sempre quis ficar. Olha, o lixo se mexe, ele faz barulho. O problema é que ele faz barulho, se alguém passar e prestar atenção, eu estou morto, tá ligado? Fiquei até sair do lixo e já morri. Olha lá, você vai fechar, você fecha em mim esse GG. Não, não fechou, mas sai GG do mesmo jeito, porque vai demorar mais dois minutos para sair e fechar. Fica no lixo é GG, velho. Já estou no lixo mais um tempo. Fui para safe, só para esperar, né, eu tenho que passar. Matei um, porém, só tem 15, velho. E se eu morrer, eu morri, velho. É a vida, tá ligado? E tem que ser paciente. Então eu estou de boa, velho. Estou de boa. Não passa ninguém. Não passa ninguém, o jogo é assim. O jogo, por que hora vem um e me mata? Pelo jeito. Rolou uma treta lascada ali. Não sei o porquê. Mas o bagulho estava gigante. Os caras estavam tratando feio. E eu estou até com um pouco de material bom ali. Dá para mim sobreviver se alguém chegar. Tem um baú. Eu não quero pegar aquele baú. Vai que eu pego ele e alguém me mata. Eu vou esperar alguém pegar para mim me matar. Essa é a regra. Essa é a regra. Essa é a regra que está fechando. Se fechar aqui, melhor ainda, velho. O ruim dá uma agonia, velho. Se eles ficasse preenalmente alguém passar. Muito ruim. E o lixo fica se mexendo. Se alguém passar, vai morrer, velho. Aham. 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 E é outra. Opa. Opa. Que isso? Opa. Que isso? Que isso? Era um bote. Era um bote. Era um bote. Certeza que era um bote. Opa, tem mais um ali. Cadê? Ah. Cadê? Ué? Ah, está ali. Está ali. É uma jogadora de futebol. Nossa, é um bote. Um bote. Um bote. Outro bote. Outro bote. A partida lá já tinha morrido, eu acho, velho. Opa. Como não tem mais lixo, ele fica escondido nos matinhos mesmo. Batei três. Tem três vivos. Ah, que agonia. Mano, ficar no lixo é sucesso, tá ligado? Se você quer chegar no final e tentar ganhar, você fica no lixo. Que dá certo, dá certo. Eu acho que naquela parte ali, faltava 15, eu tinha matado, acho que uns... Não, eu não tinha matado, eu tinha sobrevivido. E eu acho que eu cheguei na final e morri. Algo assim, algo assim. Mas essa daí, eu usei até uma estratégia boa e tal. Aqui no lixo esperando, aí aqui já não tem mais lixo. É, só esperar só. Eu tenho que passar, sei que fechar e os caras se encontrar aqui. Vou ter essa bazuca, meu medo é do nada soltar essa bazuca e explodir na minha cara, jeito que eu sou cagado. Aí, não tem ninguém, não tem ninguém. Uns loot ali, que já tava ali. Uhum. Opa, só tem eu e mais um. Puta. Só tem eu e mais um. Agora eu vou... Eita, tá aqui já? Que isso? Não lembro disso não. Meu bairro da bazuca, tomou dano. Isso é bom. Puta, seu burro, né mano? Sou burro, né? Agora eu vou ficar nessa treta aqui. Bom, eu tenho material. Uhum. O cara joga bem. Mas eu sou um pouco cagado. Ixi, que isso, mano? Que isso, cara? Opa, tampei o cara ali. Mas eu acho que ele vai tentar querer pegar o raio de novo. Eu tenho uma bazuca. Meu problema é derrubar ele e me derrubar, tá ligado? Sou burro. Então eu tenho que pensar nisso. Ele desceu tudo, ele vai tentar quebrar. Olha lá. Ih, tá. Vou jogar bem na cara dele a bazuca. Meu Deus. Esse tá comendo a bola. Ficou bem dando. Fui burro. Né? Agora ele tá da vantagem. Derrubi ele da vantagem. Vou tentar subir de novo. E a safe tá pequenininha. Eu só tenho o metal, mano. Opa, tem os danos nele. Putz, mano. Ele colocou o telhado. E como é essa treta? Treta pelo raio e pela vida. Acho que ele vai descer tudo e tentar subir pela direita. É isso que eu não. Não vou deixar ele segurar, não. Não vou deixar ele segurar, não. Demorou. Não sei por que eu tô fechando as costas. Só tem dois. Opa. Mas ele caiu de novo. Meu menos ele deixa a cara e dá uma... Está imparando a minha cara. Olha lá. Jogando a bazuca. Opa. Vou me trancar ele. Vamos botar ele na... Na Scarver. Que isso, mano. Mano, você quer ver que vai fechar pra ele? É, eu sou cagado pra caramba, né? Putz, eu tenho que dar a volta. Fico com medo. Eu sei, fecha pra ele, mano. Eu tô falando, mano. Mas ele tá vindo pra cá. Meu Deus. Eu vou ter que subir. Eu vou subir. Ele tá tentando ir por cima. O bagulho eu soube, velho. Aquele que se dane-se. Agora eu que estou na vantagem de novo. Porque ele foi burro. O bagulho nós é pra safe, né? Então eu acho que eu vou pra safe. Não, eu vou pegar pra safe. Não, eu vou pegar pra safe. Não, eu vou deixar lá de boa. Eu vou tentar me derrubar. Também indo de novo. E fez o telhadinho. Eu ainda fiquei sem fazer esse telhadinho aqui. Ele abrir e colocar a treba e eu cair. Que é o lugar deles. Muito bom. Se eu jogar uma basura aqui, eu vou pegar o meu cartão e subir. Nossa, minha sorte. Eu vou pegar o meu cartão e abrir. Ele caiu. Caraca, que coisa é essa, mano. E o burro também. Eu era bem o que eu matava ele faz tempo, né? Não conta quando eu dança. Eu sou burro de mano. Então fica no lixo.